Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Nem se abalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa de onde eu moro Ouvindo o meu som e a novinha jogando Ouvindo o meu som e a novinha jogando Ouvindo o meu som e a novinha jogando Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa de onde eu moro no bão Ouvindo o meu som e a novinha jogando Ouvindo o meu som Sem essa de perder, só vamos somar porque hoje nós tá aí Menos blá 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 pra me chegar aqui Foi muito fiel, varou mano e eu perdi Foi morar no céu, não vou deixar levar Nem se abalar porque o infinito É meu patamar, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa de onde eu moro no bão Ouvindo o meu som e a novinha jogando 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 Foi maior sufoco, hoje todo mundo Pisa de onde eu moro no bão Ouvindo o meu som e a novinha jogando Ouvindo o meu som É maior saudade né pai, maior saudade, vai na esquerda, entendeu? Mas é aquilo, caia do ano, entendeu mano? Ele é em trás de Deus, pô Aí Pedranique, hoje tá na voz, é o bicho